Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o RádioCard e estamos aqui com mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui mais descontraído, um pouco mais rápido, falando de uma pequena notícia interessante para a galera que curte o universo Souls em geral, sobre o próprio Demon's Souls. Eu acho que alguns já devem saber, mas não tão a fundo, sobre o tal do remaster do Demon's Souls que pode vir a surgir aí um dia, mas não é nada confirmado assim, ou nada do tipo. Eu vi muita gente comentar e falar sobre isso nas redes sociais, principalmente nos grupos de Dark Souls, né? Então eu decidi dar a minha opinião e comentar um pouquinho dessa notícia para vocês, sobre esse tal do Demon's Souls aí, remaster, né? Então, antes de eu começar o vídeo aqui, só peço que você deixar seu like rapidinho, leva alguns segundos só rapidinho e se inscreve aqui no canal se você chegou agora, que não é inscrito para acompanhar vídeos novos. Ativa o sininho para você sempre receber notificações de vídeos novos. E vamos falar aqui então do Tio Miyazaki sobre o tal do Demon's Souls Remastered. Acontece que tudo começou com uma entrevista da Game Informer. A Game Informer, se você não sabe, ela está cobrindo o Sekiro, que é o próximo jogo da From Software, da produtora do Criador de Dark Souls, e eles estão ali lado a lado vendo o jogo, jogando o game e trazendo diversas informações. Inclusive, as últimas informações do Sekiro, que eu coloco aqui no canal, são 90% das informações que a Game Informer obtém. Eles estão tendo informações exclusivas. E eles aproveitaram uma brecha durante uma conversa com o Miyazaki para perguntar de um possível Demon's Souls Remastered. E basicamente, um grande resumo é que o Miyazaki falou que não seria contra isso, mas não faria isso diretamente. Ele fala mais ou menos, é uma coisa até engraçada, que ele não gosta muito de olhar para os trabalhos antigos dele. Ele acha meio vergonhoso olhar, não vergonhoso por deixar o Demon's Souls um jogo ruim, e sim pelo fato de que ele era muito imaturo naquela época, e hoje ele já tem muita mais experiência. É a mesma coisa que você pegar e ler os seus tweets aí, sei lá, de 10 anos atrás, você vai falar, nossa, como que eu era bizarro e vergonhoso. É mais ou menos isso que ele sente com o Demon's Souls. Então ele não gosta muito de mexer em trabalhos antigos. Ou seja, por ele e pela equipe da From Software, não teria nenhum remaster nem nada. Mas a boa notícia é que ele fala que não ligaria se uma empresa que realmente gosta de e faz um bom serviço, trazer aí um Demon's Souls Remastered. Isso é interessante e mostra para a gente que sim, é possível ter um Demon's Souls Remastered e não, não vai ser feito pela From Software, vai ser terceirizado. Exatamente como ocorreu com o Dark Souls 1, acredito que foi a mesma pegada, eles jogaram ali para outra empresa, fazer o remaster, fazer direitinho, coisa que não ficou tão 100% assim bom, mas é interessante ver o jogo vindo para a nova geração. E o Demon's Souls seria esse mesmo estilo. Mas ele fala também que isso não depende dele, e sim da Sony, visto que o Demon's Souls é um game da Japan Studio, então ela é pertencente à Sony, e antes que vocês vejam comentar aqui, não galera, infelizmente não adianta nem fazer petição, chorar, rezar, não adianta, cara. Não vai vir para outra plataforma, se tiver um remaster de Demon's Souls, vai ser Sony, vai ser Playstation. Não adianta. É da Sony, é quase impossível a Sony dar louca e querer lançar para outras plataformas, então vai vir 99,9% de certeza que seria um jogo exclusivo de PS4 ou PS5 na época que ele vier. E bem, quais são as minhas opiniões sobre isso? Primeiro que eles falam sobre o remaster, sobre ser um remaster. Mas a gente não pode descartar, talvez uma possibilidade, se for um pouco mais ambicioso, de ser um remake. A gente tem a Bluepoint, que é a maior cogitada, inclusive, quando você vai ler esse tipo de matéria, e muita gente comenta da Bluepoint, que fez o Shadow of the Colossus, que é um jogo incrível, é um remake muito bonito, muito bem feito, e que seria ótimo ver Demon's Souls na mão da Bluepoint. No caso de remake, remasters também poderia ser feito por ela, mas remaster é uma coisa um pouco mais light, muito mais barata, e mais simples de se fazer. Entre remaster e remake, é óbvio que a gente prefere um remake, eu preferia muito ver um Demon's Souls com gráficos ali do Dark Souls 3, melhores ainda, que o Dark Souls 3, porque ele seria mais recente, do que um remaster, com melhorias nas, um pouquinho de melhoria nas texturas ali, um pouquinho de resolução melhorada, e etc. Não é muito minha praia, eu preferia um remake. Mas o fato é que a gente pode começar a pensar, sim, quem sabe futuramente, isso daí é mais por parte da Sony, lembrando, um futuro remaster aí. Mas em que momento eu acho que isso seria bom? Essa geração? A próxima? Complicado. A gente já tá no fim da geração, né? Então o PS5 aí, provavelmente deve estar saindo ano que vem. Eu acho que se fosse lançar o Demon's Souls Remaster, talvez ele viria para o PS5, o remake então nem se fala, provavelmente seria PS5. E por que eu falo isso? Vendas. Sim, o Demon's Souls ajudaria, não sei se gigantescamente, mas ajudaria bastante a vender o PS5, visto que na época que o Demon's Souls saiu, ele não era tão famoso. Mas hoje em dia, graças ao Dark Souls, né? E o Bloodborne, ele seria muito bem-vindo e muito comprado, muito provavelmente. Então a gente teria aí vendas para o PS5, como um pseudo exclusivo, né? Visto que é um remake, ou remaster, e venderia. Então eu acho que se tiver um remaster, como ele fala que cogitaria isso, e aceitaria, porque não tem nem no papel ainda, então provavelmente, possa ser que viria para o PS5. Muita gente pensa um pouco mais positivo ainda, e acha que já está para rolar isso, visto que a Bluepoint, que é essa que eu falei, que fez o remake do Shadow of the Colossus, falou que tem um projeto maior que o próprio Shadow of the Colossus, para poder fazer. Agora a gente fica na dúvida, é um jogo maior em popularidade, que eles quiseram dizer, porque Demon's Souls, querendo ou não, ele não é tão popular, e muito menos mais popular, que o Shadow of the Colossus. Agora, em questão de tamanho, eu acredito que Demon's Souls é maior, porque Shadow of the Colossus, ele tem um mapão, e tem os Colossus. Demon's Souls, ele tem, acho que muita mais coisa, mais área, mais objetos, mais armaduras, inimigos, então eu acho que Demon's Souls, é um jogo mais volumoso, que o próprio Shadow of the Colossus. Dá para tentar interpretar dessa forma, mas ao mesmo tempo, eu fico com o pé atrás, eu não acredito que a Bluepoint, já esteja pensando, em desenvolver um Demon's Souls, Remaster, barra Remake. Mas, a gente sabe, que a questão está no ar, e a minha opinião, é mais ou menos essa, se vier, acredito que PS5, se vai ser Remake ou Remaster, só o tempo vai dizer, eu prefiro Remake, e a maioria vai preferir Remake, óbvio, seria lindo, de se ver um Remake, de Demon's Souls, é um jogaço, já que não veio para essa geração, provavelmente, acho que é o mais estratégico, a Sony lançar, para a próxima. Mas bem, deixe a sua opinião, sobre isso aí, nos comentários, que eu vou ler. Muito obrigado, pela atenção de você nesse vídeo, grande abraço, até o próximo, e fui!